Enquanto nossos inimigos da liberdade falam, falam, falam e depois postam, postam no Instagram Nós estamos crescendo cada dia, cada dia nos tornamos mais fortes Nossa voz cresce, a cada dia alguém liga uma câmera, um microfone e dá sua voz na internet Fala sim, eu sou brasileiro, eu existo, eu estou aqui e eu não aceito as coisas como estão no nosso país E a censura na internet não vai passar Isso mostra pra vocês o quão poderoso é a nossa ferramenta chamada internet Dez anos atrás, eu não preciso nem ir assim Só dez anos atrás, essa historinha de um senador criando censura Primeiro não iria acontecer, porque eles não iriam querer censurar a Rede Globo Óbvio, né? Amiguinha deles Que recebe seis bilhões aí, né? Desde o... do Lula Mas... como que eles tratariam, né? Se fosse dez anos atrás Ficaria passarem uma notícia, assim, em algum jornal, né? Que não é um desses populares, falando, estão querendo acabar com a censura Estão querendo acabar com a voz, a liberdade de expressão E pronto, não se falaria mais sobre isso, passou, votaram Ninguém ficou sabendo Já na internet Foram milhões e milhões de brasileiros Loucos de raiva Loucos de raiva Por causa desses bandidos Então, coitado do senador, né? Deu até pena Foi um relopso meu, cara Eu não sabia, meu Desculpa, gente Desculpa, não me parte, não Não me parte Aí o Anonymous, né? Que já entrou no site do cara Derrubou a página dele na internet É, o peitiço voltou-se contra o feiticeiro Hum? Se fodeu, né? Foi querer censurar as pessoas e seu site acabou caindo Então, como eu disse pra vocês, né? Não nos façam rir Tente calar nossa voz E vê quanto que ela não cresce a cada dia Só por vocês pensarem em censurar Vocês nem conseguiram começar a tentar Vocês só pensaram E já esse foi o efeito Isso demonstra pra vocês como que as coisas vão andar daqui pra frente A gente ainda tem que pressionar pra acabar Com o financiamento público de campanhas Eles querem 3 bilhões, né? 1 bilhão não era o suficiente Agora eles querem 3 bilhões Vou te falar quanto que vocês vão ter pra gastar em campanha Zero reais Zero reais Essa, 2018 É a última vez Que vocês vão conseguir roubar de nós É a última vez E eu não sei nem se vocês vão conseguir Porque do jeito que a caravana tá andando É capaz a nossa pressão realmente funcionar E eles perderem toda a boquinha que tem Então, assim É uma vitória a gente conseguir O veto Da censura da internet? Sim Mas é só uma vitória de uma pequena batalha Ainda estamos em guerra De contra esses marajás Querem 3 bilhões Pra fazer Quer fazer uma campanha? Deixa eu te recomendar um celular São uns 300 reais Você consegue ligar Falar Você não precisa nem de computador Só com o celular Você consegue fazer a sua campanha Posta aqui no YouTube Sejam criticados Aqui no YouTube Porque acabou a marmitinha Não vai ter nem pra vocês Nem pra Rede Globo Seus dias estão contados Eu não vou descansar Até ver a Rede Globo Sem um centavo de dinheiro público Um centavo E eu não vou descansar Até ver político Sem um centavo de dinheiro público É o fim Do reino dos marajás Nesse país É o fim É o fim O povo já está acordando O povo está acordando Cansamos de ver essa putaria Foda-se a Rede Globo A gente não precisa de vocês Pra nos informar Muito menos pra assistir futebol Porque Tira o Neymar A Rede Globo fale A gente consegue 100 milhões E visualizações Considerando nossas Páginas Diz o descendente Do Roberto Marinho Pro Felipe Ness Ai, ai Quantas dessas Não é o Neymar Brincando de bola Tira essa Esses direitos autorais E quando o povo Perceber Que vocês são donos Do Palmeiras E quando o povo Perceber Que vocês são donos Do Corinthians Do Santos Do Todos os Cruzeiros do Sul Todos vocês quiserem Todos os times A Rede Globo é dona Ela é dona também Dos jogos de base Muitas pessoas perguntam Mas por que o futebol No Brasil não avança? Porque todos os direitos De imagem Inclusive dos futebol De base É da Rede Globo E sabe o que eles fazem? Eles escolhem não passar Ou você pode pagar 90 reais por mês E assistir um jogo Ou outro Do futebol de base Enquanto Essas pessoas Poderiam estar trabalhando Com um modelo Mais liberto Podendo fazer Seus próprios vídeos Streamando Seus próprios jogos Vindo para o século 21 Sai aí do século 20 Onde vocês dependem Da Rede Globo Para ganhar recursos Esse é o que eu vejo No futuro A Rede Globo Despencando em audiência As pessoas a cada dia Vão lá e desligam A televisão E ligam o YouTube Estão cansadas E podem tentar Não censurar Não mostra meus vídeos Para todo mundo Boa Me desmonetiza Boa Apagam os vídeos meus Boa o YouTube Vocês não entendem nada Sobre efeito de psicologia Não sabem nada Sobre Streisand Effect Tudo que vocês conseguem É deixar meus inscritos Desesperados Ah mas o Enzo não cresce Porque não estão Compartilhando Gente mano Meu canal é Infinitamente maior Do que eu jamais Pensei que seria Meu canal cresce A todo dia Então não se preocupem Com toda essa censura Enquanto eu tiver Vocês do meu lado Eles vão morrer De inveja Literalmente Isso é tudo Se inscrevam Compartilhem E até a próxima Tchau tchau